Um ciclo de palestras com o tema O Brasil em Debate ocorreu ontem aqui em São José dos Campos com a presença do especialista em marketing pela SPM, Fábio Borges, e pelo jornalista político da Globo News, Gerson Camarote. O evento faz parte das comemorações dos 83 anos da ACI, Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Representa um momento de alegria muito grande poder participar como presidente desses 83 anos. E mais ainda, poder gerar boas parcerias, a começar com o poder municipal, o executivo e o legislativo, recebendo o reconhecimento da nossa seriedade, da nossa austeridade, da nossa boa fé, da nossa boa intenção. Alguns órgãos públicos e não públicos estão se associando, se chegando à Associação Comercial, para que a Associação Comercial possa, sim, exercer, de fato, o seu papel de forma isenta, de forma imparcial, mas de forma que possa contribuir e possa fazer com que a nossa cidade continue sendo essa cidade por diante. O evento contou com a participação de várias autoridades, empresários, associados, e, aos 83 anos, a ACI de São José dos Campos é uma das mais antigas entidades classicistas da cidade e, atualmente, possui mais de 1.400 empresas associadas. Vou lembrar os 83 anos, a história da Associação Comercial, a história brilhante, séria, que contribuiu muito com a nossa cidade, né, e, obviamente, sair daquela rotina de bailes, isso e aquilo, né, vamos celebrar o aniversário, mas trazendo palestras com que isso possa contribuir para que as pessoas saiam daqui com conhecimento ampliado, né, conhecimento ampliado significa consciência ampliada também, né, Então, nós entendemos que isso também é a missão da Associação Comercial, né, fazer com que as pessoas despertem uma nova consciência.